Olá pessoal, a paz de Cristo Jesus, vamos para mais um devocional e hoje eu gostaria de falar sobre fé. A fé sem obras é morta. Olha o que diz Tiago 2, 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim a fé sem obras é morta. E o personagem que o apóstolo Paulo usa para falar sobre fé é exatamente Abraão. Capítulo 4 de Romanos é um espetáculo e vai te estimular, te motivar para o dia de hoje. Abraão foi justificado pela fé. Ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. Mas veja, não bastou simplesmente crer, ele teve que fazer por onde acontecer. Por exemplo, Deus disse que dele viria uma grande nação, mas ele teria que sair da Mesopotâmia. Sai, deixa parente, parentela, deixa teu povo para trás, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ele foi sem saber para onde ir. Ele foi conduzido pelo Espírito. Se não tivesse saído da Mesopotâmia, talvez não tivesse gerado uma grande nação através de um grande milagre que Deus fez na vida de Sara. Então, a fé acompanhou as obras. Ele sabia que a nação viria de Isaac. Mas, quando o Senhor pediu para sacrificar Isaac, ele não teve receios. Ele foi ao monte Moriá e só não sacrificou o filho porque o anjo apareceu. Então, você vê, tem gente achando que a vida graciosa, a graça de Deus, é simplesmente crer e viver fazendo do jeito que quer. Não! Para você ser bem sucedido na sua vida, você precisa crer na promessa. Mas você precisa seguir, obedecer o que o Senhor tem para a sua vida. Tem te orientado. Hoje pela manhã, Deus manda dizer para você que a fé acompanha as obras e as obras acompanham a fé. Não dá para dizer que tem fé se não faz segundo a vontade de Deus. Ele disse, eu criei e por isso eu estou sendo abençoada. E para terminar, olha o que diz capítulo 4, versículos 18 em diante. Preste atenção, é forte. Receba essa palavra como um comprimido, como um remédio para a sua alma, que vai curar as suas dores, os seus temores, né? E vai te fortalecer para o dia de amanhã. Ele diz assim, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Meu Deus, não é fácil não, hein? Crer contra a esperança não é qualquer um, não. Só quando Deus nos impulsiona. E eu sei que essa palavra está te impulsionando. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade de Sara avançada. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Oh, aleluia. Não estou vendo nada, mas se ele me prometeu, estou acreditando em tudo. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Aliás, se era para sacrificar Isaac, eu vou sacrificar, porque Deus é poderoso até para ressuscitar. Mas a gente sabe que Deus nunca pediu sacrifício humano. E Abraão, ó, estava ligadinho com a mente de Deus. Pelo que isso lhe foi imputado por justiça. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa. Olha aí, a gente entrando aí na história. Posto que a nós igualmente nos será imputado a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus Cristo, nosso Senhor. O qual foi entregue por causa da nossa transgressão e ressuscitou por causa da nossa justificação. Fechando, capítulo 5, versículo 1, isso me enche de alegria e de força. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, quero profetizar um dia de vitória. Você não está vendo nada, as coisas são negativas, as circunstâncias não são das boas, mas você acredita, porque a palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta. E Abraão, esperando contra a esperança para vir a ser pai de muitas nações, creu simplesmente e obedeceu. Faça isso e depois marque o culto da vitória, porque é vitória na certa. Faça isso e depois conheça o culto da vitória, porque é vitória na certa.